O debate sobre direito militar com maior regularidade do Brasil. Assim, foi definido o 17º Seminário de Direito Militar da Guarnição de Santa Maria, que aconteceu de 15 a 17 de agosto. Aqui, no auditório da FAPAS, um público de cerca de 400 participantes presenciais por dia teve a oportunidade de assistir a palestrantes de renomada experiência, tanto na prática jurídica quanto militar. A abertura foi declarada pelo ministro do Superior Tribunal Militar, General de Exército Lúcio, representando a presidência do STM. A programação contou com representantes do STM, Ministério Público Militar, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Ministério Público do Rio Grande do Sul, Advocacia Geral da União e Polícia Militar do Rio de Janeiro. Um dos temas apresentados foi o direito aplicado no teatro de operações. O direito operacional tem essa proposta. A gente está qualificando o policial, qualificando o militar quando está na atividade policial, para que ele preste um serviço com mais qualidade. Então é importante a gente estar sempre se aprimorando, estar sempre formando melhor os nossos policiais, os nossos militares. Entre os assuntos abordados, a questão da segurança pública. Esse é um debate muito amplo, tem que ser um debate aberto, não só com policiais. Segurança pública não é exclusividade de polícia. O policial é um ator muito importante que não pode ser alijado da discussão. Mas é importante que acadêmicos, professores, profissionais de outros ramos venham para esse debate. E o ponto é central da discussão. Segurança pública não é só coisa de polícia. Foi destacada a importância da atualização de temas ligados à Justiça Militar da União e outras áreas do direito. Primeiro levar esse grande debate, trazendo temas tão importantes e palpitantes, sobre a reforma do Código Penal Militar, questões ligadas diretamente a temas da Justiça Militar, que são fundamentais para o crescimento da nossa comunidade jurídica. E essa forma de trabalho é fundamental para que a nossa sociedade tenha uma evolução. Cada palestra foi mediada por professores dos cursos de direito de instituições de ensino superior de Santa Maria e região. Foram trocas acadêmicas e profissionais enriquecedoras. Ele aproxima o militar da parte jurídica do direito, atualiza temas importantes. E para os acadêmicos também é muito importante porque ele também dá uma visualização mais prática. O que o acadêmico aprende em teoria em sala de aula é que ele consegue visualizar melhor com o profissional, o juiz, o procurador. Neste ano, a realização do seminário coube ao comando da 3ª DE, a 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar e a FAPAS. Em 2024, ficará a cargo da Base Aérea de Santa Maria. Como anfitriões ao lado da Faculdade Palotina, estamos felizes com o sucesso deste encontro. E já vislumbramos o reencontro no próximo ano. Será uma nova oportunidade de ampliarmos nossos horizontes, debatermos temas atuais e fortalecermos nossa rede de conhecimento. Por fim, eu agradeço a dedicação de todos os participantes que tornaram este evento significativo e dinâmico. Legenda Adriana Zanotto